Atenção para oportunidade de emprego. Fim de ano é o canal para se encaixar em uma vaga no mercado de trabalho. As contratações temporárias de novembro e dezembro costumam ser uma opção para quem enfrenta o desemprego. E quem sabe dá para ser efetivado, né? O Sebrae está na jogada com treinamento gratuito. A data mais importante para o comércio bate as portas. Falta pouco mais de dois meses para o Natal. Um fenômeno desta época do ano são as contratações temporárias. Logistas de Governador Valadares buscam reforçar o quadro de profissionais, já para Black Friday, que acontece no mês de novembro. E a grande pergunta, é fácil encontrar uma pessoa capacitada em cima da hora? A maior preocupação do mercado agora é que a expectativa é ter um aumento de vendas e a gente infelizmente não está tendo mão de obra qualificada para fazer as contratações. Nesta loja de variedades, o estoque é ampliado para Black Friday e Natal. A empresa tem oito funcionários e conforme a gerente, mais quatro contratações seria ideal para reforçar o time. As contratações estão abertas há bastante tempo. É a nossa alta temporada, nós estamos renovando o nosso estoque, ampliando também o nosso estoque. Estamos à procura de profissionais para a nossa loja, porque precisamos contratar mais, pelo menos, de três a quatro funcionários. Não estamos encontrando, as pessoas vêm, comparecem na entrevista, mas não retornam. Então, nós estamos com essa demanda muito difícil de ser encontrada. No banco de empregos do município, são pelo menos 400 vagas disponíveis. De acordo com o coordenador técnico do SEBRAE, Ramon Gonçalves, há necessidade de qualificação profissional para ocupar as vagas disponíveis. Por esse motivo, o SEBRAE disponibiliza um treinamento gratuito para os interessados. Esse treinamento de vendas, ele tem o objetivo de suprir uma carência que a gente viu no mercado, muitas vagas abertas no setor de vendas e muito poucas pessoas qualificadas. Então, a gente, junto com a prefeitura, decidiu ofertar esse curso de forma gratuita, para que várias pessoas que se inscrevam e tenham acesso a esse conhecimento, desenvolvam essa habilidade de serem vendedores, trabalhar com atendimento e vendas, que isso eleva o seu nível de empregabilidade. Ramon explica que as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através de um aplicativo de mensagem. A pessoa pode se inscrever de forma gratuita ou para participar no dia 17, ou no dia 18, ou no dia 19. Nos três dias, vai ser de 18 às 22, 4 horas. Aqui no SEBRAE, inscrição gratuita, temos limitação de vagas. E quem quiser saber mais, receber o link de inscrição, é só fazer contato com a nossa equipe por meio do telefone, pode ser pelo WhatsApp, 033-998-18-9420. Vamos só colocar o telefone novamente, para o pessoal de casa anotar, 7 horas e 33, o telefone é o 33-998-18-9420. 998-18-9420.